Oi gente, tudo bem? Hoje estamos indo fazer o ensaio fotográfico de newborn, né? O newborn do Miguel. Vou tentar gravar pra vocês, vamos ver se eu vou conseguir gravar um pouquinho. E é isso, foi uma luta pra sair de casa, uma luta grande, porque o bezerro só quer mamar. Aí a gente dormiu super mal de noite, acordamos mais tarde hoje e já em cima da hora. Então a casa tá de perna pro ar, minha sogra deixou tudo arrumadinho ontem e já tá tudo revirado, gente. Mas faz parte, né? Agora estamos indo e tá muito calor aqui no Rio, deve estar uns 40 graus. 41. 41 graus e o Miguel tá super agoniado de calor, botei uma roupinha fresquinha nele. Ele não tem sapato RN, então tá de meia, ele deve estar super irritado com essa meia, mas é o que tem pra hoje. Não ia sair com ele descalço, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá aqui no bebezinho conforto. Ele quer fazer ele dormir e botar ele nesse bebê conforto, gente. Dorme que é uma maravilha. Aqui, tá todo peladinho porque tá muito calor. Essas bolinhas vermelhas é irritação do calor, tá? Aí ó, botei essa meinha. Ele tem sapato, gente, mas nenhum, nem o RN que ele tem cabe nele. Então, paciência, né? Vou ver se eu arrumo um sapato pra ele hoje. E aí botei aqui o travesseirinho pra poder segurar a cabeça, né? Pra não asfixiar. Mesmo eu estando aqui olhando ele, né? Perigoso. Nós estamos indo fazer a foto com a mesma fotógrafa que filmou meu parto, que fotografou meu saio gestante e vai fazer o newborn dele. Eu fechei o pacote e assim, gente, eu super indico a Cassie. Ela é aqui de Nova Iguaçu, mas eu acho que ela fotografa aí Rio de Janeiro inteiro. O estúdio dela, né? Pra quem quer fazer newborn, essas coisas, é aqui em Nova Iguaçu. E ela faz também ensaio externo, pra quem quiser. Eu super recomendo, né? Porque além de uma excelente fotógrafa, ela é uma excelente pessoa. Me auxiliou muito ali nos primeiros momentos do parto, depois do parto, né? Então eu gostei muito dela, tanto do profissional quanto disso. E hoje eu vou levar até uma lembrancinha pra agradecer o carinho lá no dia do parto. E super recomendo. É uma das profissionais, assim, que eu recomendo que vocês conheçam. Vou deixar aqui o Instagram dela, tá? Não é parceria, não é publi. É realmente indicação aí, dica de amiga pra vocês. E detalhe, eu pesquisei bastante antes de fechar o ensaio, os ensaios, né? E o preço dela é um dos mais tops que tem, tá, gente? Pela qualidade, pelo que eu procurava, é o preço melhor e a qualidade muito boa. As minhas fotos do ensaio ficaram incríveis. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a lembrancinha que eu separei pra ela. Minha irmã até colocou aqui, ó, um negocinho pra eu colocar o nome, mas na correria nem vi, nem coloquei. Mas é da lojinha da minha irmã, tá? E olha aqui que lindo, gente. Fiz uma agenda pra ela no tema, uma agenda com caneta. Olha que lindo, agenda com caneta no tema, agenda de 2022. Eu acho que, eu pensei no que dá e eu achei que isso aqui seria muito útil, né? Pra ela marcar aí os ensaios, as coisinhas dela. Então, achei bem bacana, tá? E aí, junto, pego aqui, ó, uma caneca com a mesma estampa da agenda. Esse kit, gente, a minha irmã faz, tá? E tá tendo vários kits lá. Deem uma olhadinha. Ó aqui, ó, a caneca. Cássia. Fotógrafa. Gente, muito legal. Eu adoro esse trabalho da minha irmã. E aí, tem estojo, tem kit com estojo, kit com caneca. Vários kits lá. Vale a pena vocês irem dar uma olhada, tá? Tá muito bacana. Esse aqui é da loja da minha irmã. Eu vou deixar marcado aí pra vocês também, tá? Ele adora essa coisa assim. Eu vou deixar marcado aí. 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 Eu fiquei no outro vlog, eu fiquei de mostrar pra vocês a malinha do Miguel, né? De saídinha rápida. Aí, hoje eu vou mostrar então aqui pra vocês nesse vlog. Então, a malinha dele é essa daqui. Veio kit com a mala maior e essa mala menor. E essa daqui a gente tem usado, né? Pra consulta com pediatra, pra vacina. Pra saídinhas mais rápida, tá? Então, aqui, primeiro, né? Álcool gel, né? Álcool gel, que é sempre importante ter. E aí, na lateral desse bolso, eu deixei também o álcool spray, que é bom pra desfetar alguma superfície, alguma coisa. Então, eu gosto de ter as duas opções, tá? Aí, aqui, nesse bolsinho da frente... Desbarulho. Mas, aqui, nesse bolsinho da frente, eu levo esse perfuminho. Na verdade, foi o Thiago que colocou. Em saídinha já, por Deus, eu não coloco, não. Mas, uma coisa que eu tenho usado, tenho levado sempre a escovinha dele. Eu comprei essa escovinha pra já deixar na bolsa. Pra não esquecer de levar, porque ele tem pouco cabelo e vive bagunçando, né? Conforme vai mexendo com roupa, trocando fralda. E aí, tem um pentinho aqui também, mas... Isso aqui também foi o que o Thiago colocou. Por enquanto, ele não tá usando pentinho, não. Aí, aqui do lado, não tem nada. Mas, aí, geralmente, eu coloco o celular, o guarda-chuva, se precisar. Aqui, na parte de dentro... Além do documento, na verdade, o documento vai numa pasta. Então, eu não levo aqui dentro da bolsinha. Aqui fica, gente, o trocador portátil dele. Deixa eu tirar. Eita, caramba, tá sabudinho na cama. O trocador portátil dele, que eu já mostrei pra vocês, é da loja Flor de Bebês, gente. A qualidade é sensacional. E ela faz bordadinho. Tem vários outros tipos de bordado. Eu vou colocar uma foto aí de um que eu vi esses dias, que eu já até pensei em trocar todo o kit dele, pra vocês terem uma noção de tão lindo que é. Ó, mais aqui. Deixa eu abrir. Ele é assim, a gente já usou. Já troquei ele no carro, com esse trocador. Já troquei ele no pediatra. É muito útil isso aqui. Tem que ter, gente. Trocador portátil. É super útil. Então, eu levo o trocador portátil. Aí, levo uma bolsinha assim, ó. Pra saídinhas rápidas. Eu levo uma troquinha. E já usei, tá? Porque fui trocar ele no carro. Ele fez xixi na roupa toda. E aí, foi super útil, né? Ter a troquinha de roupa. Então, aqui tem uma troquinha de roupa. E tem também uma fraldinha. Deixei aqui. Eu sempre levo duas coisas, gente. Ó, coelho e fraldinha de boca. Que geralmente vai usando, né? E quando chega, bota pra lavar. Então, não tá aqui dentro. Mas, também levo. Pra saídinhas rápidas também. E a outra coisa que é... Não pode faltar. Essa daqui, gente. Não pode. Pode faltar até o trocador. Mas isso aqui, não. Tá? Também no mesmo estilo. Olha que lindo, gente. E aí, aqui. Eu coloquei as pomadinhas. E um álcool 70. Pra se quiser desinfectar a mão. Não pode faltar álcool, né? Aí, aqui. Eu deixei. Você pode colocar o que você quiser. As coisinhas de farmacinha. Aqui, também dá pra colocar coisinhas de farmacinha. Você escolhe. E aqui, eu coloquei algodão e cotonete. Que se precisar, tem. Porque essa bolsinha já fica pronta pra saídas mais longas também. Então, eu tenho. Mas, pra saídinhas rápidas, não precisa. E aqui, ó. Aqui, ele tem o lenço humedecido na frente. E aqui, abre com o... As fraldas. Tá? Coloca aqui as fraldinhas. E aí, você pode, por exemplo, colocar a fralda. E a pomada aqui dentro mesmo. Aqui, você pode colocar coisas da farmacinha. Aqui. Então, é uma necessaire, assim. Pelas que eu vi. É mais completinha. Mais top. Eu gostei muito, pelo menos. Desse formato. Tá? Valeu super a pena. E também recebemos lá da Flor de Bebês. Essa daqui. Tá? Super recomendo, gente. Eu já fiz até encomenda de uma necessaire farmacinha. Pra ele. Porque eu amei o trabalho da Luana. Então, fica aí a dica pra vocês. E é isso. Basicamente, que eu levo na bolsinha dele. Álcool. Pentinho. Que não pode faltar. Trocador. Trocador. Né? Esse é a troquinha de roupa. A fralda. E fraldinha de boca. E coeiro. Tá? Saídinha rápida.